A organização da cooperação no nosso desenvolvimento econômico indica Timor-Leste saiu na Rússia Lista Estado Fragil. A diretor operacional G7+, afirma posição de la permanente o enrira la sério desenvolve a nação. Diretor operacional G7+, considera situação de la permanente também precisa seriedade ou de serviço bacás para desenvolvimento nação. Para a G7+, a definição de fragilidade é uma situação permanente. Significa que agora se está saindo, se está frágil, se está cuidado, não se está bem, se está frustrado, não se está bem, se está fora, 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 se está fora. Experiência nação de um barato que o mundo já tudo tem. Exemplo concreto da nação Togo, nação G7+, Não é que o passado seja o Estado Fragil, mas o relatório federal que está sendo o Estado Fragil. Não é que o Cambódia, não é que a situação é permanente, mas o cuidado deve ser o Estado Fragil. O Rizente clarifica que o ato garante Timor-Leste, a fila da nação Fragil, precisa garantir desenvolvimento. A nessa diversifica o fundo minerai onde desenvolve o setor agricultura no turismo. A fonte é selo para que ele sustente e dê a economia pelo setor agricultura, setor turismo. Estudo a organização da cooperação no desenvolvimento econômico. Cobre a nação quase nem nulo. No Indica Timor-Leste saiu no seu lista o Estado Fragil, Hamuto Coexito, Nepal, Malawi, Norruanda. João Aníbal, Miguel da Costa, vai RTT Ali.